Olá galera, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu vou fazer vídeo antes da puxada, beleza? E tá aqui, acabei de colocar a fêmea do Musca e o Musca Branca, ele já passou a manhã, o dia todo basicamente encapado Agora é quase 5 da tarde, né? Quase 5 da tarde, aí eu abro aqui a capa dele, boto ele e vem na fêmea dele, né? Quando for amanhã de manhã, faço o mesmo procedimento antes de ir pra roda, beleza? Deixa ele se olhando aí uns 10 minutinhos Durante a semana, eu crio ela separado dele, né? Ela fica lá em cima no terraço e ele fica aqui nessa parede, né? Como vocês sabem, e eles ficam só se ouvindo E aí só no dia, um dia antes, né? Do torneio, eu encapo ele E quando é 5 da tarde, eu mostro ele a ela uns 10, 15 minutinhos E no dia do torneio, de manhã antes de sair, eu deixo também mais uns 10, 15 minutos Essa basicamente é a minha mexida, é a mexida que eu tô fazendo ele cantar, né? E é isso aí Antes, galera, que vocês reclamem, ah, que o voador da fêmea tá muito sujo Galera, eu limpei ontem, beleza? Dei um grau, dei um talento Só que como eu coloco muita fruta, muita verdura, muito legume, suja muito Quem cria trinca-ferro sabe que suja muito E eles não sujam só o voador, eles sujam paredes, sujam chão, suja tudo Trinca-ferro é assim, né pessoal? Mas tá aí Aí amanhã, antes de sair, né? Pro torneio Eu limpo a gaiola dele, né? Vai toda limpinha E aí depois é só botar no piquete E rezar pra ele passar da vassourada, né mosca? Aí ele fica aí Pois é, pessoal, mostrando um pouquinho aí do procedimento, né? O antes, né? O antes do torneio Amanhã vai ter um treino, vai ter uma brincadeira De umas 10, 12 gaiolas Eu tô à frente, né? Tô mexendo os pauzinhos aí pra organizar esse evento Graças a Deus tá dando tudo certo Amanhã pretendo gravar mais pra vocês Creio eu que vai ser bem corrido Mas vou tentar fazer uns videozinhos bacanas aí pra vocês Se Deus quiser, a música branca vai se apresentar bem O importante é ele cantar, né? Ele cantando é o que interessa E é isso aí Vou deixar mais um tempinho aqui Ele se vendo, né? Ele e a fêmea Se comunicando aí Como vocês estão ouvindo Eles ficam pistando um pro outro Que essa é a comunicação deles Amanhã de manhã, logo cedo Fazer esse procedimento E levar o passarinho pra roda Né, pessoal? Mas tá aí É isso aí Beleza? Fala galera Bom dia, bom dia Já prontei aqui o mosca branca Beleza? Limpei o fundo da gaiola aí, ó Como vocês podem ver O fundo da gaiola também É padronizado do canal Né? Que tem que representar, né, pessoal? Já botei ali O pepino, né? Pra ele E agora ele tá aqui no processo de ver a fêmea Né? Agora de manhã Antes de ir pro torneio Vai ficar havendo mais uns 10, 15 minutinhos E se Deus quiser É ir embora, né? E Ver se o bichinho canta, né? Mas tá aí Só comidinha, só água Chega lá É só botar pra representar Né, Né? Bom, pessoal Já tá batendo quase as 6 horas da manhã Agora é me ajeitar, né? Me aprontar Esperar a minha carona A gente pegar as coisas que nós estamos organizando, né? E é isso aí E vamos 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 pra roda, né? Fala, pessoal A brincadeira aqui hoje é pequena, né? 10, 12 gaiolas É um treino Tá aí os piquetes armados Vou mostrar aqui como ficou Alô, Thelmo Dei um alô aí pra galera do YouTube E aí, galerinha Aí é o homem da doceria, viu? O homem que faz os maiores doces da cidade de Itabaiana, viu? Doceria São Luís Estamos presentes, né? Apenas Aqui é o seu Adilson Bom dia Fez uma contratação de peso aqui pra Itabaiana hoje Coitado Né? Pra brincar Daqui a pouco a fera tá aqui no piquete Pra brincar E aí é o homem da vidraçaria Itabaiana Olha os troféus que o homem faz, olha Vou mostrar aqui pra galera, aí, ó Aí, galera, tudo organizado aí, ó Lanche, mosca, já tá por cá Beleza? Aí, ó Show Fala, galera Filmar aqui um pouquinho da roda pra vocês Beleza? A roda pequena, né? Um treino Dez gaiolinhas Beleza? Mosca tá cantando muito Vou mostrar aqui, ó Mosca É porque tá contra o sol Não vai dar pra mostrar direito Ok, agora dá pra mostrar pra vocês Filmar um pouquinho aí do mosca branco pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá cantando bem o Mosca, viu galera? Tá contra o sol, tá ruim de visualizar. Mosca Branca ataca novamente, viu pessoal? Ficamos em terceiro lugar hoje na roda. Parabenizar aí minha ave, né? Cantou boa, cantou bem, bem demais, viu? Obrigadão aí, Mosca Branca. Você foi show hoje, viu? Agora é só fazer a entrega dos troféus. Beleza? Tá aqui, ó. Bom, bom, bom. Tchau.